Música Música A gente vai pegar o pegado Tá Aqui o felsério e servieto normalmente é no mínimo umas 4, 5 variedades de carne Certo Tá Mas aqui é muito agradável Música Música Doce de mazão Doce de cachê Arroz doce Música 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 Olha como é que o banheiro é limpinho Poxa Música 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 Obrigado.